Agora eu estou com a Emily na loja Laços da Antonella, que tem uma história muito legal. Quando a Antonella nasceu, a Emily começou a fazer vários laços bonitos para ela. Então ela publicou nas redes sociais e o pessoal começou a ver e pediu para ela vender. Ela começou, deu certo e agora a gente está aqui para falar do Laços da Antonella. Legenda Adriana Zanotto